olá tudo bem com você eu sou o leonardo almeida e esse é o canal top sc neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai diminuir o brilho da tela do seu celular android mas que o permitido pelas configurações tá bom se eu puxar a barra aqui de configurações é até onde eu consigo diminuir o brilho é só até essa intensidade tá mas tem um aplicativo na google play store que permite você diminuir o brilho além disso tá eu vou voltar aqui o brilho normal e depois a gente vai fazer um teste para você ver que realmente funciona tá e o aplicativo é esse aqui tá o modo noturno de tela o nome dele é o desenvolvedor é esse aqui ó arons app tá eu vou clicar aqui em instalar esse aplicativo e depois que eu instalar ele vai pedir duas permissões é modificar configurações sistema e sobrepor a outros aplicativos tá mas ele funciona muito bem e realmente dá certo só que eu aconselho você a não diminuir muito brilho da tela além do permitido porque é a luz do celular é prejudicial à saúde da do seu olho né só que você diminuir o brilho também também será prejudicial porque você terá que forçar a sua visão para poder enxergar o que está na tela então também é prejudicial para visão do teu olho né então eu vou clicar aqui em abrir o aplicativo e ele vai pedir algumas permissões é para funcionar tá se eu clicar aqui nessa engrenagem é ele vai me mostrar que algumas configurações começar automaticamente e parar automaticamente você não precisa mexer em nada disso que está aqui tá só que quando eu diminuir o brilho aqui ó permissões necessárias ele vai pedir as permissões necessárias vou ficar aqui em continuar e ele vai direto para as configurações de permissão aqui você vai procurar o aplicativo que é para diminuir até o brilho da tela né tá aqui é o modo noturno de tela você vai clicar nele e vai conceder essa permissão sobrepor a outros aplicativos aí você vai voltar clica em voltar novamente aí ele vai pedir outra permissão pode modificar configurações do sistema você vai permitir e vai voltar agora pronto ele já tem permissão concedida para diminuir o brilho da tela além do permitido eu vou abrir aqui o aplicativo né ó aqui ele está aberto o aplicativo e eu vou diminuir o brilho da tela aqui nas configurações olha só eu diminui o brilho no máximo note que agora vou diminuir pelo aplicativo olha como que vai diminuir ainda mais esse brilho quase que fica totalmente escuro a tela como se tivesse apagado mesmo né tá vendo aí realmente funciona esse aplicativo bom pessoal então era isso que eu queria mostrar para vocês eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreve no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí beleza valeu um abraço e até a próxima